De Mineápolis, 1888 a, um evento importantíssimo que ocorreu em nossa igreja a partir de 1957. E é um tema muito importante para o Adventista Sétimo Dia, se contextualizar e ficar por dentro, por que existem certas interrogativas em nosso meio, por que existem certas dúvidas, certas questões e brigas teológicas no meio adventista. Então é muito importante. O meu tema vai ser a carta de Efésios, os irmãos podem pensar, ué, mas o que Efésios tem a ver com Mineápolis ou com o evento de 1957, que é sobre doutrinas, toda a Bíblia e a história elas se entrelaçam, a Bíblia ela é viva, ela não fica defasada, ela não fica ultrapassada. O que os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento escreveram, também tem cumprimento nos nossos dias hoje. O Silverino ontem leu alguns versículos na Eclesiastes que diz que o que aconteceu no passado se repetirá no futuro. Ellen White diz que não devemos temer quanto ao futuro, só temos que olhar ao passado e ver como Deus tem conduzido as coisas e pronto, não devemos temer. E a carta aos Efésios, ela foi uma carta real, direcionada para um assunto específico, para uma igreja específica, que lidava com problemas também reais e específicos. Então, nessa primeira palestra eu queria estudar com os irmãos o contexto histórico da igreja de Efésios, da cidade de Éfeso, daquele povo. Por que que Paulo escreveu essa carta? Porque é triste ver muitas pessoas lendo muitos versículos, livros da Bíblia e apenas aplicando. E muitas vezes são aplicações que não são cabíveis. Não são cabíveis. Então, antes de todo o estudo, nós temos que demorar, investir um tempinho num contexto histórico. Entender por que que foi escrito, quem que escreveu, por que aquilo, quem que reinava, quais eram as circunstâncias que rodeavam aquela população, aquela cultura. É uma impetulância muito grande as pessoas pegarem a Bíblia e, sem um estudo profundo, e saírem por aí aplicando, aplicando os versículos. Um arqueólogo, ele pega um, isso aqui é um documento histórico, inspirado, de, pelo menos, o primeiro livro, Jó e Gênesis, 3 mil anos de existência. E um arqueólogo, quando pega, sei lá, um documento de 500 anos, às vezes ele demora 5, 10, 15, 20 anos estudando aquilo para dar um significado. Aí vem uma pessoa, lê a Bíblia de qualquer forma, sem ter os devidos cuidados de contextualização e o resultado está aí. Quantas e quantas denominações existem, todas elas em nome da verdade e com um guia, a Bíblia. A Bíblia. Mas eles conseguem provar tudo. Conseguem provar tudo. Sem um bom contexto. Da mesma forma, esse assunto que o Silvino vai apresentar, também é um contexto para entendermos hoje o que acontece na nossa igreja. Por que que enfrentamos certos impasses. Então, é muito importante esse tema. Então, vamos lá. Quero começar falando pela cidade de Éfeso. Quem levou o Evangelho para Éfeso foi Paulo. Mais ou menos ali no ano 52, depois de Cristo. Éfeso era uma cidade muito agitada, uma cidade grande, uma cidade portuária. Tinha um porto nessa cidade. Então, ela era um destino de muitos imigrantes, de muitos comerciantes, navios. Muitos iam para lá. O que tornava também a cidade um centro comercial. E devido a este motivo, era essencial estabelecer uma igreja naquele local. Porque um local tão movimentado, se fosse bem estabelecido uma igreja ali, feito um bom trabalho, muitos que viriam àquele lugar, que iriam àquele lugar, eles poderiam ouvir da palavra de Deus e retornarem às suas terras com as boas novas do Evangelho. Então, era uma cobiça de Paulo implantar uma igreja, era uma ambição para ele. Precisamos implantar o Evangelho naquele lugar. Mas, a cidade de Éfeso, ela era um pouco problemática. Para começar, era uma cidade grega, ela era a capital do distrito de Jônia, posteriormente o Império Romano invadiu aquela região, dominou aquela região, e se tornou, posteriormente, a capital da Ásia, que era uma província romana. E a Éfeso, ela era também a capital da idolatria quanto à deusa Ártemis, ou como os romanos chamam, Diana. Ali era uma peregrinação enorme, inclusive o Templo de Diana, que era um dos maiores templos pagãos que já existiram no mundo, foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, era essa cidade que Paulo queria alcançar, muita idolatria. E, além do porto e do comércio, a cidade também vivia da renda que conseguia do culto a Ártemis, a Diana. Eles vendiam deuses, ídolos, eles faziam festividades, peregrinações, e tudo aquilo também girava renda, movimentava a renda daquela cidade. E também muita promiscuidade, porque no culto a Diana, a Ártemis, que era a deusa da lua, da caça, da noite, existiam muitos rituais degradantes. Existiam sacerdotisas, prostitutas, que também se envolviam com os adoradores, mas era essa cidade que Paulo queria alcançar. E eu acho interessante, porque mesmo diante de um contexto tão secularizado, tão pagão, Paulo, ele teve coragem para avançar naquelas terras e sem diminuir padrões do Evangelho. E um detalhe, o cristianismo não era popular. O cristianismo não era popular naquela época. Um pouco depois se tornou até crime ser cristão. Olha o que a irmã White diz quanto a Éfeso. Em Atos Apóstolos, página 286. Éfeso não era somente a mais magnificente, como também a mais corrupta das cidades da Ásia, da província da Ásia. A superstição e os prazeres sensuais mantinham domínio sobre sua fervilhante população. À sombra de seus templos encontravam guarida os criminosos de toda espécie e floresciam os mais degradantes vícios. Éfeso era o centro popular da adoração de Diana. A fama do magnificente templo de Diana, dos Efésios, estendia-se através de toda a Ásia e do mundo. Seu insuperável esplendor tornava-o o orgulho, não apenas da cidade, mas da nação. Declarava a tradição haver o ídolo caído do céu, dentro do templo. Sobre ele estavam escritos caracteres e símbolos, dos quais se dizia que possuíam grandes poderes. Livros haviam sido escritos pelos Efésios para explicar o significado e o uso desses símbolos. Entre os que estudavam com atenção esses custuosos livros, estavam muitos mágicos. Era uma outra prática também que aquela cidade desenvolvia, era a prática de mágicas. Estavam muitos mágicos que exerciam poderosa influência sobre a mente dos supersticiosos adoradores da imagem no templo de Éfeso. Então olha só que situação, que cidade degradada. Degradada, mas mesmo assim, Paulo, ele encarou aquela situação. Mesmo assim, quantas vezes eu tenho alguns amigos de Angola, alguns vários amigos, e já faz alguns anos eu conversando com eles, e hoje a mensagem de vida no campo está mais presente em Angola. Mas antes, sei lá, uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu conversando com um missionário de lá, eu falava, mas por que vocês não desenvolvem a vida no campo? Por que vocês não pregam quanto a isso? Aí ele me disse que o contexto ali espiritual em Angola, principalmente no interior, é de muita bruxaria, macumba, né? Nós chamamos de macumba, eles chamam de bruxaria. E eles falaram que mesmo os cristãos, da verdade presente, adventistas, eles temem quanto os feitiços. Eles falam coisas assim horrorosas, e eu creio, coisas assim horrorosas que acontecem dentro daquela magia negra, dentro do contexto ali de bruxaria que eles vivem, e eles temiam quanto a isso. Eu falava, não, mas e quanto a Éfeso e tal? Ali se exercia também magia, se exercia prostituição, se exercia tudo que de ruim ali, mas mesmo assim Paulo avançou. E não diminuiu o padrão. Ele não diminuiu o padrão. Olha o que a senhora White diz em Evangelismo 137. Nunca devemos rebaixar o nível da verdade. Nunca. Nunca. Nunca devemos. Existem alguns projetos evangelísticos que tendem como objetivo alcançar a massa mais secularizada. Pessoas com um padrão mais alto de vida. E eu já tive a oportunidade de ir num desses projetos e, sinceramente, eu fiquei escandalizado. A intenção é boa, a intenção é boa, mas o método a ser utilizado quebra esse princípio. Nunca devemos rebaixar o nível da verdade. Nunca devemos rebaixar o nível da verdade. É um contraste tão grande nesse projeto que eu fui que o primeiro culto, quando a pessoa vai a primeira vez, os líderes perguntam, olha, tem alguém aqui que veio a primeira vez? Aí nós estávamos a primeira vez, levantamos a mão. Falou, então vem cá. Então tem um culto separado para as pessoas que vão a primeira vez, para eles contextualizar o que está acontecendo, para eles amortecer, falar, não, mas isso é por causa disso, daquilo. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para não me deixar escandalizado. Eu fiquei bem escandalizado. E ela continua, nunca devemos rebaixar o nível da verdade a fim de obter conversos. muitos querem utilizar certos tipos de música, muitos querem utilizar certos tipos, sei lá, de roupa, de doxologia, de culto, de programações. Principalmente isso acontece na categoria dos jovens, infelizmente. O que não deveria acontecer, porque o jovem é a força da igreja. O jovem é a força da igreja. É o futuro da igreja. Um jovem bem treinado no futuro terá uma boa igreja. Nunca devemos rebaixar o nível da verdade a fim de obter conversos, mas precisamos procurar elevar o pecador e corrupto à alta norma da lei de Deus. Então é isso que é o princípio para pregar o Evangelho. Nunca rebaixar a norma. Mesmo que seja difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mesmo que ocorra preconceitos, mas devemos, nunca devemos rebaixar. Mas também devemos ter inteligência. Devemos ter inteligência. Quando trabalhamos com, por exemplo, Paulo trabalhou com um povo secularizado que nem cristão era, eram pagãos. Devemos ter inteligência. Uma vez, eu presenciei um irmão adventista, eu estava trabalhando para um homem que era mundano, muito mundano. Estava fazendo um serviço, roçando ali uma área para ele, e chegou esse irmão adventista e ele querendo testemunhar, querendo testemunhar e ele começou a falar muitas coisas pesadas e profundas já do advento, Helio White, mensagem de saúde, e tem que viver assim, assim. Aí eu comecei a ficar com o olho desse tamanho, eu falei misericórdia. Também não é nesse método que deve ser utilizado. Esse rapaz que eu trabalhava, de 10 palavras que ele falava, 15 era palavrão. ele era muito mundano. E a pessoa começou a falar e eu vi que ele, no final, gerou um resultado muito mais negativo do que positivo. Ele ficou assim, nossa, eu não quero conhecer esse povo não. Eu fumo, eu bebo, eu faço tudo que eu bem entendo, como carne, o cara vem falar tudo isso para mim? Não. Então também deve-se usar sabedoria. Deve-se usar sabedoria. Como eu já mencionei, o Evangelho chegou em Éfeso através de Paulo, foi na sua segunda viagem missionária, no finalzinho. A segunda viagem de Paulo durou do ano 49 ao ano 52, depois de Cristo. Ele estava na Grécia, ele pregou, tentou usar de filosofia, não deu certo. Ali, depois ele foi para Coríntios. Em Coríntios, ele conseguiu recrutar dois discípulos ali, Áquila e sua esposa. e dali ele seguiu para Éfeso. Parou numa ilha, fizeram um voto e seguiram para Éfeso. Em Éfeso, eles já começaram um trabalho intenso. Paulo já foi na sinagoga, começou a pregar, Áquila e sua esposa também, Priscila. Só que Paulo não pôde permanecer. Paulo foi embora, teve que ir embora, mas prometeu que voltaria. Prometeu que voltaria. Então ele foi embora e deixou Áquila e Priscila. Logo em seguida, Áquila e Priscila também recrutou um novo discípulo, Apolo, que futuramente foi enviado a Coríntios. Então Paulo, ele foi embora, ele passou em Jerusalém, saudou a igreja, de lá foi para Antioquia, de Antioquia ele percorreu a Ásia, ali a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, percorreu a província da Galáxia, até chegar ao norte, chegou na província da Ásia e retornou a Éfeso. Ele cumpriu a sua promessa. E ali ele começou um trabalho muito intenso, muito intenso, pregando para os judeus, pregando para os gregos, curando o relato em Atos, é a partir de Atos 18, versículo 18, que começa a falar o contexto ali de Efésios. E ali nós vemos que foi tão grande o poder que Paulo usou do Espírito Santo, que onde ele passava as pessoas tentavam pegar na roupa dele, porque ele adquiria cura de tão intenso que foi o poder dele. e eu queria ler um ocorrido que aconteceu em, vamos abrir em Atos, aconteceu enquanto Paulo estava em Éfeso, Paulo era um homem muito comprometido com a verdade. E aqueles que pregam a verdade, eles devem ter tal comprometimento, eles não podem ter falta de atenção, falta de concentração. e isso aconteceu nos dias de Paulo. Tinha alguns judeus, alguns de vocês ou todos vocês devem conhecer a história, que viram quão diferente era Paulo. Falou, nossa, esse homem é muito diferente, esse homem expulsa os demônios, cura, há poder na palavra dele, há poder na palavra dele. E o que esses homens começaram a fazer? Queriam imitar a Paulo. mas não buscavam da fonte que Paulo buscava. É fácil eu falar que deve vencer como Jesus venceu, vencer como João Batista venceu, mas não viver como esses homens viveram. Quem quer vencer como Jesus venceu, quem quer viver como os santos da Bíblia venceram, eles devem viver igual o padrão desses homens. E não aconteceu isso com esses judeus, a partir do versículo 13 do capítulo 19 de Atos. Olha o que diz. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de quem? O nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o que? Espíritos malignos dizendo Esconjuro-vos por Jesus a quem? A quem Paulo prega. Como que eu vou fazer uma coisa pregar de um homem que eu nem conheço? Olha, eu te expulso em nome do Deus do Jesus Cristo que eu não conheço, mas que Paulo prega, Paulo conhece, mas eu não. Hoje reflete um pouco a realidade do cristianismo. Queremos as bênçãos das promessas de Deus, queremos desfrutar das bem-aventuranças, mas não queremos viver como a Bíblia pede, como a palavra de Deus determina. E olha o que aconteceu. E os que faziam isto eram sete filhos de Cefa, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo e vós, quem sois? Quem sois vós? Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esses homens pregavam de um, professavam uma fé que nem eles mesmos conheciam. E quantos hoje, quantos hoje estão vivendo uma fé e professando o nome do Senhor Jesus que talvez o pastor só conheça, que talvez só o ancião conheça ou o pai conheça. A vida cristã é muito individual. Ela é muito individual. Ellen White comentando essa ocasião, ela diz que existe riscos para aqueles que professam e pregam o nome do Senhor Jesus Cristo, mas não o tem no coração. Existem riscos. As consequências desses homens eles apanharam. Olha o versículo 16 e saltando neles o homem endemoniado, saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de todos ou de mais do que eles de tal maneira que luz e feridos eles fugiram. Luz e feridos eles fugiram. então olha que situação. Mas Paulo ele continuou e avançou. Isso Deus ele permite certas ocasiões acontecerem e torna ocasiões negativas e torna essa ocasião em bênção porque trágico o que aconteceu mas Deus fez com que aquilo se tornasse uma bênção porque todos aqueles que presenciaram eles puderam ver que há nome há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele permaneceu ali em Éfeso durante três anos pregando intensamente ele morou ali durante três anos com Áquila e Priscila e pregando o Evangelho até que o paganismo começou a decair isso é extraordinário porque Éfeso era a capital da adoração de Diana e um homem em três três pessoas na verdade em três anos eles conseguiram declinar a adoração a Diana aí houve contenda as pessoas que lucravam com com o templo com aqueles ritos com os ídolos falou olha esse homem está acabando com o nosso negócio está acabando com o nosso negócio então começou a levantar perseguição e Paulo teve que teve que fugir então Paulo fugiu foi para para a região da Macedônia desceu para Grécia na Grécia isso já foi mais ou menos em 57 depois de Cristo mais ou menos ele permaneceu lá três anos do ano 54 ao ano 57 em Éfeso aí ele seguiu para Macedônia para Grécia na Grécia ele teve alguns algumas brigas ferrenhas com os judeus aí fugiu da perseguição de novo voltou pela Macedônia encontrou os anciãos de Éfeso e disse olha eu estou indo para Jerusalém e ele foi para Jerusalém em Jerusalém o que aconteceu? ele foi preso ele foi preso Jerusalém ele chegou em Jerusalém foi no templo e um judeu eu estou resumindo vocês depois podem conferir a partir do versículo 18 do capítulo 18 e seguem a leitura até o 19 em diante e em Jerusalém ele foi no templo e um dos judeus que pertencia à província da Ásia ali ou da Galáxia não sei ele reconheceu Paulo e falou olha e agarrou Paulo é esse aqui que prega contra a lei e prendeu a Paulo e Paulo permaneceu preso em Cesareia dois anos tá e dali ele foi ele foi julgado ele foi entrevistado por Festo por Herodes II por Félix e Festo ele deu vantagem aos judeus e Paulo vendo essa situação ele apelou a quem? apelou a César falou olha eu apelo a César que ele era romano ele tinha esse direito ele era romano principalmente quando ele foi preso ele falou olha você acha que você pode açoitar um cidadão romano? aí todo mundo já opa opa então o pessoal tinha já olha nós estamos lidando com um romano não com um bárbaro não com um judeu então estamos lidando com um romano então ele apelou a César então dois anos ele passou em Cesareia de Cesareia ele foi enviado pra Roma no meio da viagem o que acontece? Naufragio naufragor então ele fica em Malta fica ali do ano 60 ao ano 61 em Malta ele inverna ali depois do inverno ele segue pra Roma aí ele chega em Roma no ano 61 mesmo chega em Roma e ali ele fica preso dois anos do ano 61 ao ano 63 depois de Cristo e é ali que ele escreve a carta aos Efésios falei tudo isso pra chegar nesse contexto e é ali que ele escreve a carta de Efésios não só a carta aos Efésios mas também Colossenses Filemon escreveram essas três cartas juntos no ano 62 depois de Cristo e no ano 63 ele escreve a carta aos Filipenses e tudo ele estava preso e eu não sei quantos já leram essas três quatro cartas principalmente a carta aos Filipenses nem parece que Paulo está preso vamos aqui em Efésios Efésios capítulo 3 olha o que diz por esta causa eu Paulo sou o que? o prisioneiro de Jesus também um pouco mais na frente aqui no capítulo 4 versículo 1 que ele diz rogo-vos pois eu o preso do Senhor então Paulo estava preso e meus irmãos que felicidade que esse homem tinha você não consegue perceber que ele estava preso se ele não mencionar o seu história contextual ao não dizer quantos de nós passamos por tribulações e parece que o mundo vai acabar parece que o mundo vai acabar mas Paulo estava preso e antes de ser preso ele já tinha passado por um bocado de coisas por muitas coisas negativas e mesmo assim ele firme firme vamos dar uma olhadinha a carta que ele escreveu preso também ali em Roma aos Filipenses vocês sabem qual é o tema da carta de Filipenses alegrai-vos alegrai-vos regozija-vos a igreja de Filipe estava sofrendo ali estava achando que estava tendo muita tribulação muita perseguição estavam tristes e Paulo também tinha sido perseguido inclusive estava preso e ele fala meus irmãos alegrai-vos esses dias eu estava conversando com o irmão Otacílio eu também tenho essa dificuldade quanto ao canto na igreja o irmão Otacílio é músico e os irmãos perceberam que ele domina bem a música e gosta o irmão Orlando também eles cantam com fervor nós não precisamos nem estar presos o nosso louvor já é defasado infelizmente mas qual é a mensagem de Paulo de Jesus para nós alegrai-vos vamos nos alegrar vamos ter fervor eu não estou adorando o homem tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja o nome dele e muitas vezes eu já trabalhei um ano e meio mais ou menos numa igreja evangélica como obreiro obreiro mesmo de santo próprio eu consegui ali alguns alguma ajuda e tal apoio e evangelizava uma igreja teve até alguns resultados irmãos eu aprendi muito aquela igreja que fervor o evangélico ele tem pouco conhecimento teológico mas tem fervor e o adventista é o contrário tem conhecimento teológico pelo menos era para ter e tem pouco fervor e o fervor faz parte meus irmãos claro que existe o equilíbrio existe o equilíbrio porque a religião não é sentimento a religião não é sentimento mas o sentimento faz parte o sentimento faz parte se a gente for eu não vou ler mas no versículo 18 do capítulo 1 de Filipenses ali ele diz nisto me regozijo e me regozijarei no versículo 4 de Filipenses do capítulo 1 ele fazendo sempre com alegria e assim vai ele fala também no versículo 1 ainda no capítulo 1 versículo 25 na parte final para aproveito vosso e gozo da fé então sempre é gozo no capítulo 2 versículo 2 contemplai o meu gozo e ele estando preso e no versículo 5 ele fala sobre os sentimentos e no versículo 14 do mesmo capítulo fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas no versículo 19 ele diz que devem fazer as coisas com bom ânimo no versículo 28 ele fala vos regozijareis vos regozijéis no versículo 29 com todo o gozo e assim vai ele vai falando alegrai-vos regozijai-vos tenham bom ânimo tenham bons sentimentos e ele estando preso e se nós formos ver na carta de aos 2 Coríntios 2 Coríntios 11 a partir do versículo 23 ele diz são ministros de Cristo falam como fora de mim eu ainda mais em trabalhos muito mais em açoite mais do que eles em prisões muito mais em perigo de morte muitas vezes olha o termo de tribulação recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um três vezes fui açoitado com varas uma vez fui apedrejado três vezes sofri naufrágio uma noite e um dia passei no abismo em viagem muitas vezes em perigo de rios em perigos de salteadores em perigos da minha nação em perigo dos gentios em perigos na cidade em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre os falsos irmãos e assim ele vai e olha o que ele diz ele está triste por isso? não ele está triste pelo que? o que angustiava Paulo? eram suas tribulações externas? não olha o que angustiava Paulo em trabalho e fadiga cadê? no 28 além das coisas exteriores que me oprime além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas então é isso que oprimia a Paulo a obra do Senhor um personagem que eu gosto muito na Bíblia é Jó nós deveríamos ser igual ao Jó Jó ele é um tipo da última geração eu não sei quantos já estudaram ali o contexto de Jó o drama que Jó passa o livro de Jó não diz nada sobre sobre o tema não é sobre muitos dizem que é é o sofrimento paciência o livro de Jó fala de um de um julgamento de uma audiência de uma audiência em que Jó é a testemunha e que tudo que acontece com ele está sendo testemunhado ali pelos pelo universo e mesmo as coisas acontecendo com ele as coisas exteriores ele não deixa com que aflija o seu interior ele perdeu filho ele acordou rico e no final da tarde estava pobre miserável perdeu filho perdeu empregado perdeu tudo mas ele não deixou com que aquilo oprimisse o seu interior então muitas vezes irmãos nós estamos cabisbaixos muitas vezes levamos uma mensagem mas parecemos que nós mesmo estamos sem esperança que tenhamos como exemplo a Paulo que mesmo preso mesmo sendo decapitado eu não sei quando já leram o Espírito Profecia quando ele está seguindo para o martírio para ser degolado enquanto ele estava indo com os as pessoas que iam degolá-lo qual o nome das pessoas carrasco isso enquanto ele estava seguindo ali para perder a cabeça ele estava falando com o carrasco olha você conhece Jesus Cristo ele mudou minha vida pode mudar a sua você vai arrancar minha cabeça mas eu não vou perder a cabeça literalmente no corpo sim mas Cristo vai me guardar e eu posso encontrar você lá vamos lá vamos fazer uma amizade no céu vamos fazer uma amizade então Paulo era assim indo perder a cabeça meus irmãos e não perder a cabeça que possamos ter essa consciência então Paulo escreve essa carta na prisão e qual é o tema dessa carta os irmãos sabem? a igreja alguém comentou? a igreja de Éfeso a cidade de Éfeso vimos que ela era muito cheia era uma cidade portuária e na igreja tinha tudo que era etnia tinha judeu tinha grego tinha romano tinha asiático naquela igreja tinha servos tinha livres tinha escravos tinha senhores tinha ricos tinha pobres tinha tudo que era mistura de gentes ali de crenças credos de mentalidades culturais culturas diferentes então imagina como que era o clima dessa igreja aqui todos nós somos brasileiros creio claro que tem alguns estados diferentes Brasília Goiás Rio de Janeiro São Paulo por aí vai Bahia Minas só que mesmo assim gozamos ainda de uma unidade cultural muito grande agora imagina a igreja de Éfeso com toda essa salada de gente e o que e o que aconteceu na igreja por conta disso divisão divisão na igreja esse é o tema na verdade esse não é o tema o tema da carta de Éfeso é unidade em Cristo porque a igreja estava dividida e lembra no começo que eu disse que a palavra de Deus é viva essa carta ela foi escrita por um fim específico para uma uma nação específica para atender problemas específicos mas ela não serve hoje temos divisão na igreja temos divisão na igreja a palavra de Deus é viva a palavra de Deus ela é viva irmãos como temos divisão na igreja é triste é triste Jesus disse que demônio não luta contra demônio demônio não luta contra demônio e hoje a igreja de Deus luta entre eles infelizmente digo isso não só na igreja local mas também na organização mesmo na administração 1957 os irmãos vão estudar o começo de muitos problemas na igreja na nossa teologia na administração na associação geral desde 1957 até aqui muitos problemas existem muita contradição entre os líderes muita falta de união muita divergência em consensos em ideias muito triste eu não sei quantos tem acompanhado porque nós somos parte nós fazemos parte da igreja no 27º dia e devemos estar atualizados contra as coisas que acontecem nela não podemos ficar alienado apenas no nosso mundinho aqui na nossa igreja local a igreja ela é mundial mundial eu não sei quantos têm acompanhado o que tem acontecido com a igreja a de 27º dia eu não sei quantos têm acompanhado a igreja de 27º dia ela é uma mundialmente como também a igreja de Éfeso era a igreja cristã primitiva me refiro porque existiam várias igrejas existia a igreja de Éfeso de Esmirna a igreja de Filipos a igreja em Corintos só que todos eles eram administrados por uma cabeça a associação geral da época que era ali os apóstolos que estavam em Jerusalém teve até o concílio de Jerusalém no capítulo 15 que se reuniram tiveram ali algumas discussões e tal e não concordaram com o Paulo em alguns momentos e falaram não então vamos fazer uma assembleia geral convocaram todos os líderes e os delegados como convocam hoje e tiveram uma reunião foram para Jerusalém exatamente isso está em isso está em Atos 15 tá ok e eles chegaram ali em algumas conclusões né Pedro participou os apóstolos que eram considerados a a cabeça da igreja principalmente Pedro, João e Tiago e no capítulo 15 a partir do versículo 20 chega a conclusão mas mas escrevê-los que se abstenham da contaminação dos ídolos da fornicação e do que é sufocado e do sangue essa foi a conclusão que eles chegaram quanto ao assunto então a igreja de Éfeso não podia ir contra o que a associação geral da época falou não podia ir contra falou pronto acabou pronto acabou não posso ir contra mas desde alguns anos pra cá isso não tem se cumprido na igreja de 27º dia infelizmente existem uniões que creem numa coisa existem divisões que fazem certos votos existem associações a nossa igreja é membro igreja associação união divisão associação geral é o órgão maior que decide então existem divergências quantos conhecem Walter Veit é um pastor sul-africano é um pastor sul-africano credenciado ele é pastor da igreja 27º dia eu assisti esses dias um sermão dele e ele estava indignado no sermão e ele falava eu sou da época da igreja adventista em que eu podia pregar em qualquer campo eu podia ir pra associação tal eu podia ir pra união tal eu podia ir pra divisão tal mas hoje eu não posso se eu for pra certa divisão e eles tiverem certo preconceito a minha mensagem sei lá eles tiverem um ponto diferente ponto de vista diferente eles me dão um roteiro pra pregar e tem associação que nem me recebe aí ele começa a exclamar eu quero a minha igreja de volta irmão viu esse vídeo eu quero a minha igreja de volta eu quero a minha igreja de volta então irmãos o que aconteceu em éfeso só que em éfeso foi local tem acontecido de forma geral na igreja adventista numa escala muito grande divisão divisão quem dera não que eu não acho bom mas se fosse só divisão numa igreja local menos mal agora é divisão conceitual na organização entre os teólogos entre delegados tá quem conhece Stephen Bohr é um pregador ele é norte-americano ele é de acho que ele é de família venezuelana ele ele é pastor também credenciado tá um ótimo pregador inclusive um tempo atrás deve fazer uns dois anos ele esteve em Uberlândia pregando aqui foi até um pouco tenso ele vinha aqui pregar nossa divisão porque ele traz temas tradicionais que aqui infelizmente nossa divisão já por conta de 1957 já tem certa barreira e ele e eu tenho um amigo que estuda que estudou nos Estados Unidos ele tá como obreiro numa igreja hispânica que ele é argentino em Nova York e esses dias Stephen Bohr foi pregar lá e ele começou a conversar poxa o que que tá acontecendo e tal aí ele falou que na própria divisão norte-americana ele nem sai da divisão que ele pertence que ele trabalha na própria divisão existem associações que não recebem ele e ele é credenciado ele mostrou a credencial eu sou credenciado então ele tá existindo essa divergência tá existindo essa divergência quantos acompanharam o caso de o conflito que teve quanto a ordenação de mulheres na igreja que foi um assunto bem caloroso na última associação geral graças a Deus Deus tem guiado o seu povo Deus barrou esse voto de colocar a mulher como pastor porque não existe respaldo bíblico e não se profecia pra isso né Elio Art ela não foi pastor ela foi profetiza mas não existe respaldo bíblico e graças a Deus mas foi bem acirrado os votos tá foi bem acirrado e existem algumas associações que mesmo com o voto da associação geral elas estão indo contra o voto se eu não me engano não sei se eu arrisco o nome se eu não me engano é a associação de Colúmbia nos Estados Unidos Colúmbia ela até se emancipou ela até se emancipou porque ela ela falou não eu não concordo com isso e o que que a Elio Art diz a associação geral devidamente composta devidamente composta é a voz de Deus aqui na Terra devidamente composta então foi feito o voto e foi um voto positivo graças a Deus amém por isso e algumas associações inclusive a mais extrema foi a de Colúmbia ela rechaçou eles falaram não eu não concordo e desde a década de 90 que se ordenam mulheres como pastor nos Estados Unidos e eles ordenaram mesmo assim e o que aconteceu a associação geral quis barrar e falou não vou me emancipar tem CNPJ próprio se emancipou eu não sei como está funcionando se ainda uso o nome da igreja eu não sei como está funcionando mas eu estou dizendo isso para que os irmãos fiquem contextualizados quanto a divisão que está acontecendo quantos já leram um livrinho ele é bem pequeno é um livro excelente publicado pela casa publicadora brasileira eu não me recordo o nome mas ele fala sobre 1844 tem um um labirinto desenhado na capa e um carneiro o irmão lembra o nome do livro eu não lembro acho que é como entender 1844 é um negócio assim é só o nome é isso aí ele começa a falar dessa doutrina que é um pilar da nossa fé você rechaçar 1844 você rechaça o santuário e também por conta de 1957 surgiu posteriormente Desmond Ford com sua teologia desmentida em 1844 o santuário celeste e esse autor desse livro quem tem leu ou quem tem não leu leia e quem não tem compre que é bem interessante o importante é ler eu não estou cheio da minha cabeça o autor ele fala que ele não tinha interesse nessa doutrina ele estava num internato morava lá e começou uma discussão tão ferrenha quanto a essa doutrina que uns criam e outros não criam não, não aconteceu nada em 1844 não, não aconteceu nada não, não existe santuário no céu um advincente de midi negando o santuário no céu nega a sua fé o santuário é uma compacta profecia da história da redenção o santuário é a base da nossa fé tudo começa no santuário sem ele não existe nada a única doutrina que o adventismo do sétimo dia tem diferente de qualquer outra doutrina de qualquer outra igreja é o santuário você tirou o santuário não existe mais adventismo e estavam mexendo com o santuário então o que aconteceu ele não ligou esse autor ele falou não, eu não quero me meter com isso eu não quero me meter com isso só que pressionaram ele falou não, você tem que se envolver com isso e tal e ele viu que realmente era importante ele começou a estudar estudar caiu em cima nas escrituras em oração no espírito de profecia e viu que aquilo é fundamentado e alicerçado na rocha na palavra de Deus e ele começou a palestrar ele vive disso de palestras e pregações desse livro dele sobre 1844 é fantástico é muito didático o livro ele até no final coloca as contrapropostas que fazem contra essa doutrina enfim e é fantástico aí ele diz que existem associações nos Estados Unidos que é contra eu conheci um pastor chamado Maurice Berry dos Estados Unidos ele falou também que na região não lembro qual é a região dos Estados Unidos tem-se muita dúvida quanto a essa doutrina então enfim que triste meus irmãos que triste isso a igreja ela tem a igreja de 27º dia ela é uma no mundo teoricamente hoje infelizmente nós temos 13 divisões no mundo mas nem todas as divisões tem conceitos iguais nem todas as divisões elas concordam entre si ou obedecem os votos da associação geral e isso é trágico porque na prática a igreja ela se desfragmentou na prática na teoria ainda é uma? é na teoria ainda é uma mas na prática já existem digamos assim rebeldia das associações divisões e uniões contra o órgão maior que é a associação geral e devemos seguir a associação geral meus irmãos se a nossa divisão faz um voto ou qualquer outra coisa sigamos a associação geral vejamos o que a associação geral diz quanto a esse assunto existem assuntos que são defendidos por pastores e até disciplinam membros mas que nunca foram votados por associação geral nunca nunca então sigamos olhemos para a associação geral e oremos pela nossa igreja então isso é muito triste o o tema de Efésios ele vai tratar da divisão na igreja na igreja local deles lá mas vamos estudar todo o Efésios espero que que dê tempo para estudar todo o Efésios e o capítulo 1 ali está dizendo a união a divisão que houve entre o céu e a terra então como o tema é união em Cristo Cristo une tudo Paulo diz a igreja está dividida a solução é Cristo então no capítulo 1 Cristo une o céu e a terra inclusive une o céu porque houve divisão no céu nós vamos estudar isso hoje ainda de tarde capítulo 2 Cristo uniu gentios e judeus em Cristo foram unidos capítulo 3 Jesus usa para unir Jesus usa o Evangelho Jesus une através do Evangelho no capítulo 4 divisão na igreja divisão na igreja local deles que nós também vamos tratar esse assunto que é muito interessante muito importante para nós capítulo 5 e 6 nós vamos tentar fazê-los numa palestra só que é divisão na igreja divisão na igreja e no capítulo 6 ele vai falar sobre a armadura de Cristo e se formos ver Paulo fez uma pirâmide de cabeça para baixo porque ele começa desde os céus até a família só que aonde se a igreja está desunida quem está desunido primeiro? a família nós vamos estudar um pouco também sobre união na família todos são casados? não, até eu vi algumas cabecinhas eu vi algumas cabeças negativas então se a família está dividida ele vai falar da armadura de Cristo se eu não me revisto com a armadura de Cristo eu não vou estar unido com a minha família se eu não estou unido com a minha família eu não vou estar unido com a igreja se eu não estou unido com a igreja eu não vou estar apto para pregar o Evangelho que une se eu não estou unido nem apto para esse Evangelho como é que eu vou estar unido com os gentios já que hoje aplicando somos o Israel espiritual e o céu vai estar dividido com a terra então tudo tem um fundamento lá na família lá na família que Deus nos abençoe nós vamos estudar ainda hoje o capítulo 1 de Efésios que possamos orar pela nossa igreja que possamos orar pela comunhão dos irmãos porque uma casa dividida não vai pra frente e a obra é árdua e Jesus quer regressar amém 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 Amém.